Se todo mundo fosse embora e só eu ficasse aqui Eu teria nessa hora um bom motivo pra sorrir Se tudo desaparecesse e não ficasse mais ninguém Somente num dia desses eu passaria muito bem Sonho que eu tenho por noites seguidas do mundo acabando num belo dia Sem choro nem despedida, mesmo porque ninguém se conhecia Chame de misantropia ou como quiser, mas você não me engana Não perde quem desconfia, a culpa da nossa tão odiosa natureza humana Se todo mundo fosse embora e só eu ficasse aqui Eu teria nessa hora um bom motivo pra sorrir Se tudo desaparecesse e não ficasse mais ninguém Somente num dia desses eu passaria muito bem Sonho que eu tenho por noites seguidas do mundo acabando num belo dia Sem choro nem despedida, mesmo porque ninguém se conhecia Chame de misantropia ou como quiser, mas você não me engana Não perde quem desconfia, a culpa da nossa tão odiosa natureza humana Sonho que eu tenho por noites seguidas do mundo acabando num belo dia Sem choro nem despedida, mesmo porque ninguém se conhecia Chame de misantropia ou como quiser, mas você não me engana Não perde quem desconfia, a culpa da nossa tão odiosa natureza humana Ano me engana Sem choro nem despedida, mas você não me engana Nunca, mas você não me engana